Tu sabes que lá no fundo só uma vez é que parei Porque eu deixei os sons até com tropas eu falhei Contigo foi pelo fogo, sabes que nunca te menti Tenho quem me beija os pés mas escolhi lutar por ti Só mesmo a puxar por ti é que dizias que me amavas Mas ao longo deste tempo foram mais as vezes que magoavas É que tu estava tão bem, mas tudo mudou de repente E tu queres que eu esqueça tudo e cá à noite eu não penso No que se passou quando eu fui a maior parte Em ter-te abandonado só por desmentes e idade Na primeira vez em que nós não nos beijámos E que apenas numa tarde cagastei tudo o que passámos Por incrível que pareça eu não me sinto arrepentido Por ter-te feito rainha e no final deixo-me traído Porque nem tudo foi mal Mas eu já não volto atrás Mentiria se dissesse que a vida segue quase em ti Mentiria se dissesse que a vida segue quase em ti Que não sinto a tua falta e que por fim até já te esqueci Dizer que não me mata ver-te já com outro Dizer que a tua ausência não me deixa louco Seria mentir a mim mesmo querer me enganar Porque ainda te amo E estou desesperado Como é que eu faço para esquecer-me de ti E voltar a poder ser feliz Porque ainda te amo Porque ainda te amo E estou abandonado Eu dava tudo para voltar-te a beijar Eu te lato a poder acordar Porque ainda te amo Cada dia eu me afogo mais no mar deste recordação Não ativo nem distância que te apaguem do meu coração Eu vivo nesta sombra do que fui contigo Sem ti na minha vida Sinto um...